Agora sim a gente fala com a Bruna Leão ao vivo a respeito de uma parceria bem importante lá na UESP para combater o assédio e a violência de gênero na instituição, dentro da instituição. Agora sim, Bruna. Sinal restabelecido, quais os detalhes acerca dessa parceria importante? É com você. Bom dia, Trace. Bom dia novamente a você que está em casa. Olha, para quem está chegando agora, quem ligou a TV neste momento, esta é uma parceria que foi firmada entre a Secretaria de Segurança Pública e a UESP, justamente assinando um código de conduta para combater a violência de gênero dentro do CAMP. O projeto propôs a oferta de atendimentos psicossociais para mulheres em situação de vulnerabilidade social, além de estarem previstas várias atividades educativas com o objetivo de conscientizar e prevenir a prática de assédio e discriminação dentro da universidade. O núcleo de atendimento, Trace, funcionará dentro do campus Poeta Torquato Neto, em Teresina. Além disso, as mulheres que forem vítimas de violência contarão com o atendimento especializado das delegacias de proteção dos direitos da mulher. É uma medida muito importante. A gente teve um caso, não tem tanto tempo atrás, dentro da Universidade Federal, que chocou toda a sociedade, que foi o caso da Janaína, que foi brutalmente morta dentro da UFPE. A gente tem sempre que lembrar esse tipo de caso. para ressaltar a importância dessas ações de conscientização, de prevenção, de proteção para as mulheres, tanto professoras quanto servidoras, as alunas, que passam por aqui, principalmente porque a gente sabe que as universidades têm aulas estendidas, têm até à noite. Então, essa parceria é muito importante. A gente volta com você no estúdio, Trace. Obrigada, Bruna. É muito bom você lembrar o caso da Janaína. Ao longo dessa semana, na sexta-feira, nós temos a nossa reportagem da semana e a gente vai trazer mais detalhes a respeito dessas novidades nesse caso e que envolve todo esse ciclo de violência que está em todos os locais, inclusive na Universidade, infelizmente. Você é bem-vinda a retornar diante de qualquer novidade. Muito obrigada, Bruna, pelas informações.